Música Olá pessoal, está começando mais um Curitiba Mais Cultura aqui diretamente da Tuiuti Lembrando que vocês podem conferir os programas anteriores na nossa fanpage facebook barra Curitiba Mais Cultura Hoje a gente tem o prazer de receber o Rabi Brasileiro, tudo bom Rabi? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, então Rabi, para começar eu queria saber como funciona o teu processo de composição, o que te inspira a compor? São várias coisas, cada composição tem uma história especial, mas acho que a parte musical às vezes vem de um riff ou uma letra E a harmonia vem sendo construída conforme a melodia da própria palavra Uma frase já tem uma melodia e eu vou colocando isso na música também Falo bastante sobre positividade, amores, malícias Em temas mais diversas Sim E o que vem primeiro? Vem a letra? Vem a melodia? Geralmente? Geralmente vem alguma questão musical, um riff, um groove, uma melodia mesmo Daí eu começo a compor a letra e a partir da letra eu construo o resto da música A letra vai guiando o que vem em seguida Todas as músicas que você canta são da sua autoria? A letra? Eu canto algumas músicas de outros parceiros também, outros compositores, né? Eu costumo trabalhar com as músicas autorais nos shows que eu tenho feito E de influência musical, o que mais te influenciou? O que você ouve mais ou ouvia mais quando começou a compor? Acho que é gostoso citar o nosso mestre Valtel Branco, até tem o show com ele na Corrente Cultural E... Lenine, Zeca Baleiro... É MPB brasileiro? MPB, muito fã do que sou, reggae, rock... É uma mistura É uma grande mistura Eu tenho ouvido faz dois anos bastante salsa, música latina também Que legal Legal, legal E com quantos anos mais ou menos você começou a compor? Da onde veio a vontade de começar a fazer música? Desde muito pequeno eu já estava envolvido com arte Desde os três anos de idade eu já estava no projeto arteiro A gente trabalhava com todas as áreas de dança, teatro, escultura e música A contação de histórias Em 98 eu entrei para o Coral Brasileirinho E aí sim eu tive minha grande escola Fiquei sete anos no Coral, com o Milton Caram, que fosse no município E aí eu me apaixonei pela música brasileira Aí eu faço rapidinho para começar a pegar o local Tem que passar o berço já Legal E vamos tocar uma música então para a gente? Vamos lá Então eu vou tocar aqui em Suga Seu Olhar Olha lá Quem me mexe diferente Quem faz a mente viajar Fique-se lá Corpo pulsante, olhar ardente Que até a doce ou paladra Mistério lá Nessa vergonha escondida Não tem jeito a revelar Em que pulso está Vai chegando perto e mente o seu andar Para quem não morrer de medo Deixe pulsar a vontade Que ela invade aquele sabor Em cada pudor E aí? Como foi? E aí? Em que pulso está Obrigada, Javi Então a gente vai para um rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta com mais Rave Brasileiro Voltamos com Curitiba Mais Cultura Hoje o nosso entrevistado é o Rave Brasileiro Vamos conversar um pouquinho mais então Eu vi no Youtube Uns vídeos seus Junto com a orquestra da PUC Foi no festival Conta pra gente um pouco dessa experiência Como que foi tocar com a orquestra O que aconteceu nesse festival? Então, o festival revela seu talento Uma iniciativa muito bacana Muito bacana da PUC Então proporciona que os alunos toquem com a orquestra da universidade Então eu tenho dez finalistas no festival São cinco de categoria de composição e cinco para interpretação Eu toquei essa música aqui Eu toquei em Super Seu Olhar E fui premiado com a melhor composição no... No passado? É É O vídeo que eu ouvi pelo vencedor no passado No passado eu toquei a música palco sem cortinas Uma que daqui a pouco eu vou trazer Ah, tá legal Eu não fui o vencedor no filme dos finalistas E foi maravilhoso assim E já tem um reconhecimento, né? Sempre bom Eu tenho experiência de tocar uma música sua Acompanhada de uma orquestra Ainda de uma orquestra como a orquestra da PUC Que é sensacional É uma coisa muito gostosa Mas vocês começaram a preparar antes do festival já? Não sei Então a gente apresenta a nossa música com guitarra, voz, violão Daí tem arranjadores da orquestra da PUC que fazem... Escreve para todos os músicos Os arranjadores da orquestra da PUC escrevem os arranjos E a gente toca no concerto final, né? A gente tem grandes ensaios assim como esses A gente fez um ensaio e uma passagem de som rapidamente Tá bem, cuidando Uma pergunta aqui que a gente sempre faz para os convidados Como que é trabalhar com música em Curitiba? Como que o público se comporta mais no show? Se ele abraça mais a música, a banda, o grupo? No caso você, né? O artista Ou é mais frio? Trabalhar com música e com arte é sempre muito gostoso A questão de mercado aqui em Curitiba ainda é um pouco fraca Eu acho assim que os músicos, os produtores precisam se profissionalizar mais Ter apoio mesmo de contador, de advogado, abrir empresa, pegar o barato E se profissionalizar mesmo para ter o trabalho mais reconhecido Porque, como eles sabem de uma maneira muito informal Nós agimos, né? Eu também, às vezes, a gente por amor acaba fazendo qualquer coisa Pode ser por aí Então, acho que a partir do momento que a gente se der o valor e reconhecer essa atividade como um trabalho sério realmente Acho que esse reconhecimento vai surgir e o valor do público bem junto na mesma levada Você tá trabalhando atualmente com o disco Cortinas Abertas, né? Conta pra gente como que é o processo de composição, de produção desse disco? Da onde veio o incentivo? Certo Então, o disco Cortinas Abertas é muito especial, né? Justamente pela forma como ele foi, como as pessoas possibilitaram a sua produção, né? Eu consegui um incentivo através do sistema de crowdfunding no site Catarse Então, família, amigos, empresas, desconhecidos, outros... Eles investiram no trabalho Vão receber esse material, né? Acredito que em março, pelo ano que vem Com vários benefícios criativos O sistema de crowdfunding possibilita, né? Que as pessoas investam qualquer valor, entendeu? De 10 reais, 20 reais, 5 mil, 10 mil Então, tem empresas que colocaram a marca no disco Tem pessoas que querem ceder, que ganharam um beijo na testa E como que você se imagina aqui no cenário musical Curitibano daqui a alguns anos, assim? Eu acredito que com esse projeto Valtel para Todos Que eu estou fazendo na corrente cultural de Curitiba Eu tenho um... Venha ganhando um destaque um pouco maior, assim Venha surgindo na cena, né? Logo em seguida com o disco do Catarse É um projeto que está se iniciando, mas com várias portas abertas E está crescendo de uma maneira muito rápida As expectativas são as melhores possíveis Atualmente você faz outra coisa? Tem um outro lado além da música? Eu trabalho com dança de salão Dança de salão? Vive a música o tempo todo, então... Sim, sim, sim Trabalho com produção musical, produção cultural, escrevendo projetos Para editar e sempre produzindo alguma coisa Sempre o lado é títico, né? Eu faço comunicação social também, então... Ah, com nossos parceiros Bom, antes de encerrar Eu queria que você deixasse o contato Como que a gente faz para achar o Rabi Brasileiro? Página no Facebook é o rabibrasileiro.com Tem o meu site Novinho em Folha Então lá, rabibrasileiro.com.br O telefone para contato é 99023669 Tá certo Então, antes de encerrar com mais uma música Vamos lembrar que vocês podem acompanhar os programas anteriores Na página facebook.com.br Curitiba Mais Cultura Então, Rabi, qualquer música é agora? Palco Sem Cortinas Beleza Obrigada, Rabi, por ter vindo Vamos lá Eu abro os olhos E sinto que é o dia A noite vai ser boa Com ou sem malícia Meus sonhos vêm Abrindo as cortinas A minha peça É de quebrar cabeças E agora eu noto Como tudo se encaixa Meus sonhos vêm Abrindo as cortinas O cenário chegou quando fechei os olhos Joguei o roteiro e me virei mentir E logo de cara vi que acompanhava Seu lábio faminto pra me possuir A alegria chega mais Quem tem sede de vida Encara a cena do trabalhador Que sabe seu lugar no palco E chora a voz e não teve o amor Então eu abro os olhos E vejo que é dia Pulo pra correria Pulo pra correria Da minha rotina Meus olhos vêm Os sonhos da plateia Que os vagos criem Esperança, oração E um refúgio E um refúgio Fonte da inspiração Meu palco é aqui E roubarão as cortinas O cenário chegou O cenário chegou quando fechei os olhos Joguei o roteiro Joguei o roteiro e me virei mentir E logo de cara vi que a boca ganhava Seu lábio faminto pra me possuir Seu lábio faminto pra me possuir A alegria chega mais Pra quem tem sede de vida E encara a cena do trabalhador Prega a dor e nota a fundo Que vai ser alguém Que sabe seu lugar no palco Ri, chora a rosa e não teve o amor A nossa peça É de quebrar cabeças Nos pregam peça errada Se não ficar atento